Fala galera, o que que está falando é Tic, pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de bruxo de 2017 galera, e é isso galera pedindo deixar vocês se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilha em redes sociais galera, chegam seus amigos, e é isso galera, divulga aí pra galera a gente tá quase batendo aqui mil inscritos aqui no canal galera, divulga aí, compartilha em redes sociais de vocês, para ajudar aqui o canal galera, vamos que vamos no último vídeo, eu disse a vocês, que a gente poderia até, eu disse a você, eu nem lembro se eu disse a você galera, mas eu tava pensando aqui ó, que eu acho que eu vou ter que sair daqui do Sevilha Atleta, agora vamos lá, mas, bora fazer primeiramente, tá faltando dois jogos aqui ó, para acabar o campeonato, bora tentar permanecer aqui nesse jogo 4, pra gente subir aí, de primeira divisão já pra gente ter, já uma visibilidade muito melhor aqui com a equipe do Sevilha Atleta, pra ver uma equipe muito melhor aí, chamar a gente, é assim, se vir alguma equipe boa galera, eu vou sair daqui do Sevilha Atleta, bora ver pra onde a gente pode estar indo aqui, se a gente tem um novo destino, ou vai permanecer aqui no Sevilha, bora ver aqui, se vir uma equipe boa, eu vou me embora, se vir, mas se não vir a gente, permanece sim ó, vou mostrar aqui a vocês, a gente vai pegar aqui ó, a equipe do Alconca aqui ó, Alconca aqui ó, está aqui na nossa cola, a gente tem que chegar ali aos 70 pontos ali, ou torcer aqui para a equipe do Alconca, perder, a gente conseguir uma vitória, a gente está garantido aí nessa área galera, mas, vamos que vamos, é pegar a equipe do Guesca aqui ó, depois vem aqui a equipe, deixa eu ver aqui ó, vai ser aqui contra o Elche aí, que estaca, até ó, nossa, caiu, era o líder do campeonato, mas agora tá mal, está ali oitavo colocado, bora tentar ganhar aí, para a equipe do Guesca aí, assim, são os edifícios, a gente tem um desfalque nas laterais, bora botar aqui, deixa eu ver, bora, vou jogar com 3 meia aqui, deixa eu ver ó, a gente pode fazer aqui ó, vou botar esse meia para cá, botar esse para cá, bora jogar assim, bora ver se vai dar certo essa formação, e bora botar aqui esse Alessandro, Alessandro Pouso, aqui na frente, pronto, vou deixar assim o time, bora ver se a gente joga bem com essa formação ali, eu estou pegando essa formação aí, ela foi inscrito, sugeriu, mas a gente joga lá no Breastful do inscrito com essa formação, eu quero testar primeiramente aqui nesse jogo, então, vamos aqui, vamos ali, contra o Guesca. E isso galera, vamos aqui, vamos ali, contra a equipa ali do Guesca ali ó, 0 a 0, por enquanto, pode ser um golzinho ali, próximo, gente, o primeiro teve não, 0 a 0 ali, bora ver como é que tá aqui o nosso 10 MP, nossa, ele tá mal hein, estamos indo muito mal ali no jogo, então agora, vou ter que mudar, não deu muito certo essa formação, bora botar aqui mais, mais aqui o meu campo, aqui pela valança aqui ó, botar esse Gioge, deixa eu ver, tem a finalização, passe, é, vou botar aqui, deixa eu ver, essa formação aí já tem, então bora botar aqui mais o valante mesmo, botar aqui esse Gioge, já que pela lateral já tá certo, esse aí vão que vão em, para esse segundo tempo ali, nossa, a gente sofre o golinho, vou para a equipe do Guesca ali, o Alconco vai empatar, a gente consegue um empate ali, com o cara, fica o faca, pau, a gente consegue ali fazer o gol da vitória, e isso galera, conseguimos ali, 3 pontinhos ali, contra o Guesca, e a equipe do Alconco ali, empata ali, 1 a 1, contra a equipe do Real Vida, a gente consegue, se garantir aí na Série A do Campeonato Espanhol, estamos ali ó, com 67 pontos, agora a gente só precisa de um empate, cara, só um empate, para se garantir aí na próxima, na próxima não, na Série A aqui, na primeira divisão aqui, do Campeonato Espanhol, então vamos aqui, vamos embora, pegar a equipe do Elche e Leon, segundo o difícil que eles estão aqui ó, cadê o Stone ali, testo colocado, mas fizeram uma ótima temporada aí, só no decorrer do Campeonato, eles foram caindo de rendimento, então vamos aqui, vamos embora, ver aqui nossa equipe, como é que vai aqui ó, bora ver aqui ó, vou botar no 4-4-2 aqui, normal, porque a gente foi muito bem, lá no jogo, no segundo tempo, contra a equipe lá do, com o Escaline, então bora ver aqui ó, vou deixar assim, um time, não tem nenhum, cansado, até tem, mas, não tá muito cansado, para ser substituído, então vamos que vamos ali, contra a equipe do Elche, eu vou deixar ali de vermelho, pela batalha tá tudo certo, então vamos que vai. E isso galera, vamos que vamos ali, contra a equipe do Elche, ele não precisa de um empate, só um pontinho, para se garantir na próxima fase, mas seria a vitória, assim, muito bom também para a gente, e nossa galera, a gente foi muito bem, minha irmã, posso bora ali, 69%, posso bora contra a 31 dele, 10 chutes contra a 3, então vamos para o segundo tempo galera, vamos que vamos ali, 1x0 ali, contra a equipe do Elche ali, bora fazer uma mudança aqui ó, vou tirar aqui na lateral, vou botar aqui esse Matus, bora mudar aqui também, deixa eu ver, é no ataque, vou botar aqui esse Mariano aqui, e deixa eu ver, mas é, oh acho que é só essa mudança, só essa mudança ali, fão pão por bastante do jogo, 1x0, contra o AX0 ali, vai acabar o jogo sem mais 3 pontos, estamos aí na primeira divisão do Campeonato Espanhol, e quem caiu aqui ó, foi a equipe do Osasuna, teve o Aves, teve o Atlético Bilbao ali, e o Vale, nosso Valencia caiu hein galera, Valencia caiu da primeira divisão, e o campeão, nosso campeão ali foi o Eibali, um campeonato então a gente tem chance de ser campeão aqui nossa o Eibali campeão deve estar com uma equipe muito boa então o que vamos subir aqui com a gente foi Muricial, Girona, Sevilha Atlético e Alconca ali foi os 4 clubes que subiu para a primeira divisão do campeonato espanhol a gente não conseguiu o título mas a gente está na primeira divisão bora ver aqui como é que foi os outros campeonatos tem aqui o Mundial de Clubes, Maremorelli tem ali jogos ali da semifinal bora ver quem vai ser campeão ali do campeonato mundial ali, bora pular aqui para ir logo para a final bora ver aqui foi um a um ali no final ali e nos pênaltis ali a equipe, essa equipa aqui foi do Mameldo ali com um ali de 3 a 2 ali nos pênaltis galera bora pular aqui ó e aqui galera chegou aqui o Ones of Felt aqui ó pra gente, pra gente aqui, teve aqui o Santa Cruz, Joinville, tem o Vegas não sei de onde é essa equipe, é bomzinho só teve aqui ó o Santa Cruz, teve o Joinville na 3ª divisão e 2ª divisão galera então não não vou sair daqui da equipe do Sevilla, eu sou de Sevilla sim, alguma proposta muito boa que eu poderia sair mas não veio então bora aqui, vou lá bora rejeitar todos teve aqui os campeões aqui dos campeonatos o campeão brasileiro aqui foi a equipe, bora ver aqui da Série B foi aqui ó da Série A foi o Flamengo, Série B foi o Náutico, Série C foi o Salgueiro Série D ali foi a equipe Juju Azeirense ali e pela Copa do Brasil foi a equipe do Palmeiras ali pela Copa do Brasil e aqui então ainda é mais títulos aí dos campeonatos, bora pular aqui ó chegou aqui, perguntando a Série B vai fazer o Ones todo sim, vou fazer o Ones todo essa é a nossa pré-temporada, bora fazer aqui contra a Série B, contra a equipe campeonato inglês, deixa eu ver aqui o campeonato inglês primeira divisão, vai ser aqui contra a equipe do Liverpool em casa, não vai ser fora de casa, contra o Liverpool sim e deixa eu ver, mas contra a equipe aqui do campeonato deixa eu ver, japonês, italiano, português, russo, uruguaiu brasileiro, vou fazer contra a equipe brasileira aqui ó deixa eu ver, contra quem vai ser aqui ó, vai ser contra a equipe deixa eu ver, do Fluminense, Flamengo Flamengo foi o campeão de lá né ia ser o último, mas nossa, a gente vai levar uma pizza então não, vou bora fazer aqui contra beleza galera, vai ser aqui ó, contra a equipe da Chapecoense deixa eu ver se eu achar, Chapecoense aqui no Série B Chapecoense, Série B deixa eu ver aqui, tá, tá, aqui ó achei aqui, bora aqui fazer contra a Chapecoense vai ser na nossa casa aqui contra a Chapecoense pronto, esse vai ser os nossos dois amistosos, primeiro amistoso aqui ó, vai ser aqui contra a equipe do Liverpool nessa nova, nessa pré-temporada então, vamos nessa galera vamos que vamos, vou deixar essa informação que a gente foi muito bem no último jogo bora ver se ele consegue, arrancar essa vitória ali do Liverpool, fora de casa na casa deles, deixar aqui de branco estando em vermelho ali e isso galera, vamos que vamos ali nessa amistosa ali ó contra a equipe do Liverpool, jogando fora de casa ali na encatela ali ó 0 a 0 por enquanto, bora ver gente tá bem, 7 contra 6 são ali com 56% posso bola contra 44 da gente tá, pra gente conseguir essa vitória galera, então vamos aqui, vamos aparecer segundo tempo, gol deles ali ó, lalando ali fazer um 0, bora fazer uma mudança aqui ó vou botar aqui nas laterais aqui esse Matus, botar aqui no meu campo, não no meu campo tá bem já vamos pro ar tanto do jogo uma 0 ali pra ele, se a gente não consegue a vitória tira a nossa esposa aqui esposa não, foi expulsa aqui um brice bora tirar aqui um atacante então vou tirar aqui, deixa eu ver vou tirar então esse porra laço deixa aqui servir pelo meio e bora botar aqui, deixa eu ver temos esse Jorge aqui, pronto só essa substituição deixa pela laterais mesmo vamo que vamos pro instante do jogo nossa, sofreu mais um mozinho ali ó 2 azar ali pra equipe do Liverpool bora pular aqui ó, bora ver que vai ser agora contra a equipe da Chapecoense aqui, jogo agora amistoso novamente, pré-temporada bora botar aqui um 4-4-2 bora ver é, deixa assim não, deixa assim é só jogo pela pré-temporada mesmo deixa pela laterais ali bora ver se ele consegue pra ele mesmo ganhar pra Chapecoensei com esse ai no sistema misturo e esse galera, vamo que vamo ali contra a equipe da Chapecoense ali ó, 0 a 0 por enquanto já tem uma real nossa, um acerto do Ibi Natsune mais uma série, bora ver aqui a nossa equipe é também, isso também só tá faltando, saiu ruim bora botar aqui ó, o Marianshavit aqui e bora fazer uma mudança aqui na laterais bota aqui Matus e vou também mudar aqui no meu câmara vou botar aqui ó a Legendro Puzio aqui deixa eu ver, vou botar ele aqui vou deixar ele aqui, bota aqui no lugar do Japoni ali vamo, vamo pro instante do jogo uma série ali pra eles ali nossa 2 a 0 ali o Everton Paulista, nossa 3 a 0 goleada ali 3 a 1 a 0, tá pra empatar o jogo é, não conseguimos empate 3 a 2, já pegou esse jogo muito melhor que a gente ali a gente não consegue arrancar a vitória da equipe deles não vou seleções e aqui na primeira divisão vamos estrear contra a equipe do Vila Real mas vai ser no próximo vídeo nossa estrela ali contra o Vila Real depois vem aqui contra a equipe choveu ó sei que contra a equipe do Espanhol ali mas bora ver se a gente consegue jogar e conseguir essas 4 vitórias aí no próximo vídeo então é isso galera, vou ficando por aqui pedindo, deixe a vocês se inscreva no canal, deixe seu like compartilha na rede social galera chegue seus amigos e até o próximo vídeo fui